Olá gente, hoje eu estou aqui para o meu sétimo desafio e o último. Espero que vocês estejam super bem. Aqui eu estou trabalhando, trabalhando, trabalhando. É que eu estou sem tempo para fazer o sétimo sujeito. Então hoje é a pedação, gente. O objetivo não foi cumprido porque eu não vou fazer um sujeito como eu vim fazendo até agora. Os seis sujeitos que eu fiz até agora. Mas porque eu não tenho tempo. Porque eu tenho que terminar esse apartamento aqui hoje. Então eu sei que eu não terei tempo de jeitinho para fazer. Aí hoje é a pedação. Então vocês sabem o que eu vou fazer. Hoje é mostrar para vocês o que eu não faria no Brasil. Talvez. Porque eu nem sabia de que um alto e por várias razões eu preferia fazer outra coisa. Então aqui eu faço por lazer, também por necessidade. Porque aqui é muito caro. Tudo que é pintura, macineiro, pedreiro, tudo isso aqui é muito caro. A gente aprende, vai nas lojas de construção, tem muitos cursos, tem curso de tudo. A gente paga, aprende e faz a gente sozinha. Como eu disse já em um dos vídeos que eu fiz. Hoje eu vou enganar um pouco vocês. Não vou fazer um sujeito porque eu ia fazer um sujeito sobre a comunicação e a música. E hoje eu vou mostrar a vocês que eu estou trabalhando porque eu tenho que terminar. Já botei meus pensionários para trabalhar porque eu não vou ter tempo de fazer as duas coisas. Pintar e ao mesmo tempo limpar as gramas que estão na frente da casa. Então botei todos os dois para trabalhar hoje. Está todo mundo de castigo. E eu vou fazer a pintura desse quarto e de outro quarto. Aqui é uma casa que a gente aluga e que precisa ser um pouquinho, dar um livinho. Para ela ficar um pouquinho mais bonita. Então eu estou pintando e vou pintar do outro lado também. Pronto. Aí eu vou mostrar a vocês que aqui quem faz é a gente. É como eu disse já um hobby. Trabalhar em casa. Assim a gente aprende as coisas. Mas eu já aprendi, já fiz vários cursos para fazer isso. Esse trabalho de casa. Como sou eu que fico em casa, pronto. Sou eu que faço. Já rebuquei, já fermei todos os buraquinhos. Fiquinha, coloquei. Os produtos aqui são super práticos. A gente vai já com os produtos feitos. Não tem que fazer nada. Fechei os buraquinhos todinho. E agora eu estou pintando. Já comecei a pintar desse lado. Mas a parte que eu detesto, o detesto mesmo é colocar as proteções. O ruban de proteção. Para não sujar a madeira que tem em cima. Pronto. Se não, pronto. Eu vou continuar. Hoje eu vou continuar. Eu estou continuando. Vou continuar a trabalhar aqui. Porque eu tenho que terminar hoje de noite. E hoje foi somente enrolação. Mas para resumir o que eu fiz. Esses vídeos que eu fiz. Esses seis filmes que eu fiz. Mas esse aqui. Eu queria somente explicar para vocês. Que hoje em dia não existe mais barreiras. Que hoje tudo é perto. Hoje você vive na França. e como se você vivesse no Brasil. Só que o Brasil não é tão diferente assim, gente. As coisas não são tão diferentes assim. A natureza é mais bonita por causa do clima. E a gente tem mais diversidade. A gente tem as quatro estações que são bem acentuadas. Por quê? Mas no sul do Brasil também é a mesma coisa. Por causa do clima, né? Também tem a diferença do sol. No Brasil a gente tem mais sol do que aqui, né? Eu posso fazer tudo isso. Tomar minha cervejinha. Fabricar meu queijo. Fabricar meu cusco. Mas o clima que arrodeia tudo isso. Não é o mesmo clima. De calor humano. E também de calor, calor. O sol. Quentão. Então, pronta. Era isso que eu gostaria somente de dizer a vocês. Essas pessoas que têm medo de ultrapassar a barreira territorial. De não poder encontrar o que a gente encontra no Brasil. Sim. Hoje aqui a gente encontra tudo. Ou quase tudo. Aqui também tem muitas coisas negativas que existem no Brasil. Não é tem roubos, tem inseguridade, tem corruptos, tem tudo que a gente encontra no Brasil. Só que o Brasil sendo um país 17 vezes maior do que a França, muito grande mesmo, tudo é em proporção. Pronto. Era só isso que eu queria dizer. Que as barreiras, que as coisas não são tão diferentes assim. E que a gente pode se adaptar. Você quer vir? Você quer vir para a Europa? Portugal? Portugal ainda é muito mais parecido com o Brasil. Porque já é chão de brasileiros. E a gente encontra tudo. Porque o português tem aqueles produtos que a gente encontra no Brasil. E a diferença é menos do que no resto da Europa, a Europa do Norte, né? França, eu já mostrei para vocês que as coisas não são tão diferentes. Quanto mais você for, vai vir até tudo isso. Mas você vai encontrar. Vai encontrar brasileiro. Vai encontrar comidas brasileiras. Vai encontrar lojas de produtos brasileiros. Vai encontrar um bocado de coisa. Querem vir? Venham. Eu não estou fazendo assessoria nenhuma, viu? Gente, eu não preciso fazer esse tipo de trabalho pelo YouTube, assessoria e isso. Porque eu já vivo diferente, né? De outra maneira. Eu não preciso disso para viver. Querem mudar? Venham. Não é tão complicado assim. Não é tão difícil assim, tá certo? Tudo o tempo. Olha, o tempo mudera tudo na vida. Então, fica aqui a mensagem enrolada com esse século no vídeo. Mas não tem nada não. Vocês vão escutar a minha mensagem. O cheiro de todo mundo. Merci, merci, merci àqueles que estão chegando no canal. Que vão desenvolver esse canal. Que a gente vai chegar lá. Porque tem coisas interessantes também, gente. E quando eu mostro uma coisa para vocês. Quando eu falo uma coisa. Eu sou daquelas que quando eu mato a cobra, eu mostro o pau. Eu não fico somente falando blá, 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 blá. As teorias dos sociólogos, dos filósofos. Eu mato a cobra e mostro o pau. Porque eu tenho esse privilégio de fazer isso. Então vamos. Quer aprender mais coisas da França? Quer opiniões sobre vir morar na Europa? Quer saber como a gente vive? Como se passa aqui? Aprender um bocado de coisinhas. Você é interessado pela língua francesa? Eu posso dar minha dicasinha aí. Vamos desenvolver esse canal. E tchau. Biso. Merci.